Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu é... Mano, que isso mano, tão atacando os cachorros aqui, os gatos. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Mano, que vai ajudar a bagarar. A gente tem uma meta aí mano, de inscrito até o final do ano, então bora ajudar. Tem muito vídeo top no canal, então vocês não vão se arrepender. E tem outros quadros do Deliverizano, então bora conferir, beleza? Beleza? Enfim, primeiramente mano, vocês já leram aí, a gente tá... Recebeu aqui hoje, agradecer ao Super Batata de Canoas mano, ele mandou aqui pra gente. Gente, primeira coisa, primeira coisa, no estabelecimento quando chega um produto pra vocês, vocês olham o que primeiro? Chega, vocês olham como vem o embalado e o que que vem né? Primeiramente, olha que coisa... Não, na moral, veio o bombonzinho aqui ó, dois bombonzinhos. É praticamente um bombom por caixinha, eles me enviaram três caixinhas aqui. Então é um bombom por caixinha. Eu tenho que dizer que eu adorei isso mano, eu adorei isso. É, é, como é que eu posso dizer pra vocês? Eles se importam com o cliente mano, em oferecer algo a mais do que tu pediu. Eles me enviaram lanches, podia muito bem enviar o lanche só, mas não. Eles foram lá e botaram dois bombonzinhos, porque esse é o diferencial deles mano. Enfim, curtir a Fu. Vamos lá fazer o unboxing disso aqui né gente? Eu só quero abrir aqui. Pera aí, eu vou cortar e vou mostrar pra vocês, beleza? Galera, já tô aqui mano, vamos fazer um unboxing, ou melhor um unboxing, sério, na moral véi. Unboxing de comida, valendo mano. Vamos fazer aqui ó, abrir o pacotinho. Gente, o cheiro já tá sensacional mano. Olha, eu só vou tirar aqui ó, eu não vou nem abrir mano, eu vou tirar. Tá muito bem vedadinho, o cheiro tá maravilhoso. Tenho que dizer pra vocês, olha o cheiro tá... Nossa senhora, não tem como eu dizer o cheiro disso aqui mano. Eu não abri ainda, tá aqui, tô largando. Tá muito bem fechadinho, eu tô tendo que rasgar. Aqui ó. Enfim, são dois frangos e um estrogonofe de carne mano. Eu amo estrogonofe. Gente, eu amo estrogonofe, beleza? Botar aqui ó, bonitamente. Galera, eu vou abrir com vocês isso aqui mano, vamos lá. Eu vou, eu vou... Olha a minha reação mano. Caraca mano, olha... Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha isso mano. O cheiro tá sensacional mano. Vamos abrir o outro aqui ó, o de frango mano. O de frango aqui ó. Nossa senhora. Olha, olha isso aqui. O de franguinho mano, olha que coisa delícia mano. O cheiro tá top mano. E o outro é de frango também. Limpar a mão né mano, pra que eu... Abrir o negócio aqui. Pessoal mano, já vamos aqui abrir o de carne mano. O de estrogonofe. Eu vou fazer esse sacrifício mano. Mas o cheiro... Gente do céu. O primeiro sacrifício é ao vivo pra câmera né mano. Então eu vou vir aqui pra frente de vocês. Dar a primeira garfada né mano. Primeiro é sempre assim ó mano. Olha só, olha só. Mano do céu véi. Olha que coisa delícia. O cheiro tá uma delícia. Vamos lá. Galera. Primeira coisa. Já vamos dar o feedback enquanto eu corro. A carne muito macia do Tragonofe. O molho é muito bom. E com a batata com queijo gente. Olha só, a batata com queijo mano. Muito, muito bom. Galera, muito bom mesmo mano. Não tô fazendo merchan. Quer dizer, eu tô e não tô fazendo merchan. Não tô falando que é bom mesmo. Tipo, muito, muito, muito bom. Tipo, com a batata não fica tipo super salgado. Não fica nada. Mano, fica muito bom. Eu acho que é a melhor combinação mano. Estrogonofe com batata. Na moral, essa batata... Coisa feia falando de boca cheia, Rafael. Mas enfim. Uma combinação muito boa gente. Estrogonofe. Olha como é que é gente, a construção. A batata tá embaixo. O estrogonofe. E batata palha em cima. E um cheddarzinho. Olha só mano. Olha isso. Galera, eu comi demais mano. Eu comi quase metade do de estrogonofe aqui. Mano, estrogonofe tá provado. Muito bom estrogonofe. Vou botar aqui pra poder comer mais depois né mano. Vamos botar aqui pra frente. E agora galera, eu vou provar o de frango mano. Vocês vão ver aqui ó. O de frango galera. Olha só que coisa... Mano do céu. A batatinha ali ó. O frango. Vamos passar a vontade comigo? Olha só que coisa linda. Tá saindo fumacinha. Do frango é melhor ainda gente. Olha só mano. Olha isso. Olha isso mano. Na moral. Na moral galera. O de frango. Eu acho que... Nossa senhora. Eu não pensei que eu ia dizer isso mano. Eu amo estrogonofe. Mas o de frango. Ele combina... Nossa mano. Ele 100% com a batata mano. O de frango. Tá muito bom. Eu tô meio babando. Eu fiquei meia hora comendo aqui. Mas eu vou cortar. Mas beleza. Galera. Feedback. Esse aqui é o de frango mano. Que é uma delícia. E esse aqui é o de estrogonofe. Vocês tão vendo aqui ó. Dá zoom. E esse é o de frango aqui ó. Eu vou dizer pra vocês. Eu amo estrogonofe. Tá muito bom estrogonofe. Mesmo. Mas dessa vez. O de frango levou mano. Ficou muito melhor mano. Eu acho que combinou mais. Mas não que isso aqui tá de ruim tá gente. Tá maravilhoso. Mas pera aí. Só provar mesmo que tá maravilhoso. Tá muito maravilhoso. Mas enfim galera. Esse foi o provando os delíveres com o super batata de canoas. Agradecer mais uma vez mano. Por ter enviado essas delícias pra gente aqui. Na moral de coração. Muito bom. Muito obrigado. Espero que tenha gostado do feedback que eu tenha dado aqui. Eu adorei mano. Os bombons. É um diferencial assim totalmente diferente. Eu tenho que dizer que eu adorei o estrogonofe mano. O gosto do estrogonofe. Legal que eu fico. Mano. Vocês vão ver. Só tão menos cortes tá ligado. Porque eu fico meia hora mastigando e curtindo aqui. Daí eu corto pra fala. Beleza. Gente. Na moral. Muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade mano. Um dia. Sei lá. Provem. Eu tenho certeza que vocês vão pedir mais de uma vez. Não é papo pra boi dormir. Beleza. Enfim. Agradecer batata. Ou melhor. Super batata de canoas né. Por ter enviado. E gente. Então peço que deixe o like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E até o próximo provando os delíveres. Beleza. Eu tô arrotando aqui. Porque eu comi demais mano. Não. Na verdade eu comi demais não. Peço é um super batata. É muito bom. Eu tô arrotando aqui. Obrigado.